Música Música Vamos acordar, vamos lá com esse cara, tomar um café, tomar vergonha, vocês é homem, vocês é menino Pode deixar no berço Põe no berço Põe no berço Põe no berço Põe no berço Oh, captura o lica Captura o lica Não tá, não tá Tá dormindo lá, não tá? Não, não, vai Vou capturar ele Não, não tá, põe tá dormindo Não, vai ver aí Tira o meu jáquim Vamos capturar o lica agora Não, jáquim, bebe leite, falou de mim hoje, né, pô, bebe leite Não, já tá falando que vai clicar e vai escolar Não, gente, olha, que mandou vim Essa não Vai lá sim Vai sim Aqui ninguém gosta Vai, não vai Vamos lá, chalica O pessoal que tá lá me ajuda Vamos levar pra praia, caixa Vamos levar pra praia Não, já ouviu Não, eu não tô já não Amigo, tá bem louco Os ratinhos aqui, ó Tá despeitado, graças a Deus Não, eu não tô já não Tá despeitado Acordou, né, você é vergonha Que fogo, hein, tô jardinando Ah, não, tá, boda me tirando, malandro Você é mole, hein, rapaz, ô Jesus Abaixa o fogo aqui, moço Chega um cara aí Aí, é mula Vou voar no pescoço dele Abaixa o volume Então, vamos embora, fecha a casa Falou de mim ontem, caralho Manda um rolê aí, cacaca